Não só de vídeo de pregação vive o homem, é sobre isso que nós trataremos. Olá, irmãos! Tudo bem com vocês? Eu gostaria de tratar de um assunto que reiterado às vezes aparece em nossas rodas de conversa quando nós estamos em algum momento repartindo tempo precioso com irmãos queridos. Será que nós podemos nutrir as nossas almas eternas tão somente por meio de vídeos de pregação? No caso, será que vídeos de pregação substituem aquele ajuntamento soleno que temos? Quando publicamente nos reunimos com os nossos irmãos nos locais de adoração? Ora, por mais que nesta época, sobretudo, o Senhor Deus possa contar com homens e mulheres que têm pregado a Palavra de Deus de uma maneira poderosa, homens que receberam do Senhor dões e talentos para expor a Palavra de Deus com uma propriedade que é até difícil de colocar em palavras, Mas, ainda assim, vídeos de pregação não podem substituir aquilo que a comunidade local tem o dever de fazer por você. Portanto, meu irmão, se você há tempos tem sobrevivido tão somente à base de vídeos de pregação, eu gostaria muito de te encorajar a voltar para a igreja, meu irmão, volta para a comunidade dos santos, volta para a comunidade daqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo e Jesus lá na cruz do Calvário, para ter um momento de comunhão. Porque há aspectos da nossa vida que precisam ser trabalhados em comunidade. Por mais que você cresça em graça e em conhecimento, por meio desses vídeos maravilhosos que são produzidos, inclusive eu estou se utilizando de um desses meus para conversar com você agora, nada disso substitui aquele momento em que você se reúne com seus irmãos para, naquele culto solene e público, ouvir a voz de Deus por meio da exposição pública das Sagradas Escrituras. Portanto, os vídeos de pregação, sem dúvida, são muito bem-vindos. Eles são, de fato, muitíssimo importantes. Esses meios de comunicação que são produto da internet, sobretudo, são muito bem-vindos, ferramentas de evangelização portentosos, maravilhosos. Mas não é verdade dizer que eles possuem o condão de substituir tudo aquilo que a igreja local pode e deve fazer por todos nós que partilhamos desse momento de breve reflexão. Portanto, se você tem vivido tão somente dessa maneira, eu gostaria muito de te encorajar a voltar. Encontre uma genuína igreja evangélica que possa te orientar quanto a essas questões. Se você já faz parte de uma igreja dessa natureza, conversa com a tua liderança, conversa com os teus irmãos, busca por referenciais para te auxiliar ao longo da tua jornada e volta para casa do Senhor, volta para o meio da igreja, volta para o meio da comunidade. Não significa dizer que você vai abandonar os vídeos. Absolutamente, você pode, na verdade, continuar estudando por meio dos vídeos, tendo acesso a excelentes pregações. Isso não é errado, irmãos. O que nós estamos tratando aqui é daqueles irmãos que estão exclusivamente procurando crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ser comunidade, ser igreja, tão somente por meio de vídeos de internet. Tá bom? Então, na nossa opinião, essa não é a melhor maneira. Não se faz possível sobreviver espiritualmente falando dessa maneira, porque a palavra de Deus nos orienta a vivermos em comunidade, e a palavra de Deus nos orienta a viver em comunhão, a palavra de Deus nos orienta a congregar. Tá bom? Eu espero ter auxiliado você ao longo de mais essa conversa. Um forte abraço a todos. Fique à vontade para deixar as suas impressões aqui nos comentários. Eu espero encontrar vocês em uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Forte abraço. E Deus abençoe.